O Luís Pessoa chegou a uma altura que sentiu que estava a mais no meio disto tudo. Gostaria de fazer, mas não estar constantemente a olhar para a Câmara e a dizer ligue para o 707, não sei quantos, não sei quantos, para ganhar, não sei o quê. Não, isso era incapaz. Não, isso era incapaz, gostava-me a fazer isso porque não o sinto, não é? E então temos uma misericórdia a promover o jogo. E agora, acho que como jornalista não posso, não posso ter partido. Ninguém é dono da verdade, mas há pessoas que lutam pela sua verdade e há outras que vendem a sua verdade, porque o jornalista tem que incomodar. Se não incomodar alguém, não é jornalista, é propagandista ou é publicitário. Olha, quer dizer, eu de facto morri, ressuscitei.